Oi, oi, oi! Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo nesse canal. E a Angel não sai da Rene. A Rene não para e a Angel também não. Vocês sabem, né? Tá virando até bordão. Vou mostrar o meu look que eu vim de casa, estreando a blusinha daquele conjunto. Vou mostrar a realidade aqui da blogueira, que pega ônibus, barca, tudo mais, e tá um calor nesse Rio de Janeiro, de meu Deus, toda suada. Não vou nem esconder de vocês, porque essa é a mais pura realidade. Já deve estar uns 40 graus de manhã. E eu coloquei o short saia, eu ia vir com a calça desse conjunto, mas eu derramei base nela. Já tá de molho. Botei de molho lá pra lavar. Espero que quando chegar, né, já tenha saído a mancha. É isso, gente. Aí eu peguei esse short saia aqui, maravilhoso, que ontem tava bom. Hoje já tá larguinho, porque eu já devo ter emagrecido um quilo, dois quilos aí, só nessa vinda pra cá. E eu estou com uma... Nessa patilha, um slimback da Anacapri, tá? Mas, infelizmente, eu procurei no site e não vi. Não vi mais, infelizmente, não vi no site. Mas é da Anacapri e temos cupom aí, na Zezemol, que te dá 10% off, além que tá tendo a liquida, né? 50% não na Anacapri, na Arezzo. Eu vou deixar o link pra vocês dessa liquida maravilhosa da Arezzo. Não perca, por favor, porque é uma vez na vida, outra na morte. Então, aproveite. Vou deixar o link pra vocês aí embaixo. E use com cupom, tá bom? É isso. Vamos, que tem novidade. E simbora começar com um vestido bem fresco. Graças a Deus. Ele é com essa estampa aqui de cobra, né? Piton. E eu tô ajeitando aqui o fogo. Deixa eu ajeitar direitinho. Que ele embolou aqui. Isso. Agora foi. Pelo que eu tô sentindo, o forro dele bate aqui nessa costura, tá? Nessa. Então, tá bom. Ele não é muito longo, não. Ai, tão levinho, tão fresco. E ele tem uma textura, o tecido. Deixa eu ver se foca. Ó, tem uma texturinha. Não tá focando. É porque eu tirei o foco automático. Porque ontem tava, né? Vindo e indo. Aí eu tirei. Tô no foco manual. Deixa eu ver se... Pera aí. Deixa eu ver se funciona assim. Tá, não ficou muito bom, não. É, esse vídeo não vai ter muito, muito... Eu não vou mostrar muito de perto, não. Porque tá sem foco. Vamos fazer um teste, né? É isso, gente. Mas tem uma texturinha. Pode confiar. É como se fosse uma viscose. Com textura. Vamos ver atrás. Alcinha regulável e fina. Eu peguei no M. E ficou um pouquinho comprido pra mim. Tem que usar com salto. Tá 239,90. E um vestido que eu iria assim, numa festa, num casamento. Deixa eu mostrar o forro pra vocês. A gente passa pro próximo. Ó, o forrinho. Tô com... Botei um saltinho aqui. Da... Da Arezzo, tá? E é isso. Bonito. Vamos pro próximo. E não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e me seguir no Instagram, tá? Isso é tudo muito importante. Pra gente crescer juntinhas. Eu peguei esse top aqui, que é novidade da... A Collection. Ele é um top, assim, de viscose. Eu gostei que ele fica estruturado, tá? Tem esse Vzinho, que não aparece muito a barriga. Olha como é que ele é. Tá vendo? Ele tem como se fosse uma prega aqui. Ele fica assim, ó. Já fica assim, direto. E aqui também. Pode usar com sutiã. Deixa eu virar aqui. Tem zíper na lateral. Zíper invisível aqui, ó. Onde eu tô pegando. Tá custando... R$19,90. Eu peguei no M e ficou ótimo. E... É branco neve, tá? Não é off-white. Então eu peguei a calça. Que hoje de manhã eu ia vir com ela, gente. Aí eu... Por descuito caiu... Dois gotinhas de base aqui. Mas... Espero recuperar. Né? Porque ela é maravilhosa. E eu tinha mandado fazer a bainha dela. E foi cara, tá? A bainha. Foi R$89,00. Aqui no Rio Sul. Tá? Pela hora da morte. Mas... Eu vou recuperar ela. Se Deus quiser. É isso. Mas eu amo essa calça. Veste muito bem. Ela é de tricoline. E é isso. Adoro esse cintinho também. Tô doida pra usar a minha. Então é. Super recomendo. Quis montar um outro lookinho, né? Diferente com a blusa do conjunto. E é isso. Eu vou deixar o link dela aí pra vocês. Nota 10 essa calça. Eu peguei na 40, tá? Eu quero mostrar pra vocês... Essa camisa. Que eu já mostrei ela na versão rosa com listrinha. Vocês lembram? Tem um detalhe aqui. Inclusive eu tinha esquecido. De dizer o preço dela. E o tamanho. A rosa eu peguei na M. E essa daqui não tinha M. Eu peguei na P. E ela não ficou ruim. Na P. Tá? Olha só. A rosa. Na M. Ela ficou boa pra botar por dentro. Essa daqui. Pra botar por dentro. Fica pegando no busto. Então essa daqui. Eu só usaria por fora. E ela é pra ser usada por fora mesmo por causa da prega. Duas aqui e duas aqui. Então... Eu levaria a P. Tá? Pra usar por fora. Se eu quisesse usar por dentro seria a M. Vocês entenderam, né? A manguinha aqui. Ela é de tricoline. Muito bonita. Eu gosto desse tipo de blusa, camisa, cropped. De algodãozinho. Ficou bom com a calça, né? É bom que vocês vão vendo diversas formas de usar essa calça também. Não fica preso só no conjunto. É isso. Agora, o preço. Vocês vão me matar. Porque... Ah, não. Tem. Tem preço. A etiqueta tem aqui, ó. 139,90 P. Tá? Não precisa ir reclamar que eu esqueci. Dessa vez eu não esqueci. Tá 139. E tem link que eu vou deixar aí pra vocês. No box de descrição é o primeiro comentário afixado. Junto com as minhas medidas que estão sempre aí embaixo, gente. Tem tudo. Tem busto, quadril, cintura, altura. Só não tem peso, porque eu já conversei com vocês. Varia, né? Hoje, por exemplo. Essa correria que eu cheguei até suada. Devo ter perdido 1kg. Na certa. Devo estar com 59 hoje. Mas o meu peso normal é 60, 61. Quando eu como muito doce. Então, varia entre 59 e 60 e 61. Ok? Bora pro próximo. Não é Réveillon, mas a índia tá toda de branco. E eu gosto de usar branco no verão, no calor. Me sinto clean, limpa, leve. E chegou essa novidade aqui em calça da Collection. Belíssima. Com cintinho de corrente dourada. E ela é... Ela é afunilando, né? Tipo uma cenoura. É uma calça cenoura com detalhe aqui. No meio. Ah, eu tô gostando, né? Vocês tão gostando da câmera assim? No manual? Porque não fica indo e vindo? Olha só. Tá melhor, não é? Vou deixar assim. Olha. Tá vendo? Então, tem esse detalhe na frente. É uma calça branca, clara. Então, tem que usar com a nossa bermudinha. Né? Aí, eu uso da Trefil. Vocês usam o que melhor, né? Fica no corpo de vocês. Tem bolso. E ela é de crepe. Inclusive, ela é o mesmo tecido da blusa. Mesma coisa. Parece até que foi feito, né? Um para o outro. Porque tem... Ficou esse... Esse encontro, né? Do V em cima com V embaixo. Aí, ficou um losango aqui. Vocês gostaram, gente? Eu troquei o sapatinho. Botei o mais claro. Gostei. Agora, vamos lá. Preço. Eu peguei ela na 40, tá? Peguei ela na 40. E não tem preço. Poxa vida. Poxa vida. Não tem preço. Tá. Eu vou deixar o link dela aí pra vocês, tá? Não tem preço, infelizmente. Mas eu peguei na 40, com certeza. Eu vou deixar o link dela aí. Procurem calça. Branca, em crepe, com cinto. É essa. Vamos pro próximo? Bora lá. Agora, eu quero mostrar pra vocês esse blazer no 38, gente. No 38. Eu vim procurando o 40. Lembra que eu mostrei ele lá em Niterói no 42? Que eu achei bonito, mas eu fiquei meio em dúvida se ele ia ficar grande ou não. Aí eu, até eu acho que foi a Severina aqui do canal que falou que ficou bonito, mas eu achava que o 40 ia ficar melhor. Aí eu vim hoje, né? Ver o 40, realmente. Que eu também fiquei na dúvida. Aí eu acabei pegando o 38. É isso mesmo? É, o 38. Ele tá 2,99. E ele fechou tranquilamente. Ficou um pouquinho pegando nas costas, obviamente. Mas, só pra mostrar pra vocês que se o 38 ficou bom, o 40 vai ficar melhor ainda. Então, quem for das minhas medidas, que quiser pegar o 40, pode pegar. Tá bom? Que fica bom também. E é isso. Aí um look aqui, né? Não é Réveillon, mas eu tô toda de branco. E eu ainda tô com a partezinha aqui por baixo. Ficou bom, não é? Bonito? Gostei. Então, é isso. Entenderam, né? A mensagem. Muito obrigada, Severina. Severina é uma amiga do nosso canal aqui, ó. Das antigas. E eu sempre escuto ela. É isso, gente. Preço. 2,99, tá? Vou deixar o link dele aí pra vocês. Super recomendo. Um blaze muito lindo. E é difícil ter blaze croft. E ele é de... Ele é de crepe. Ele é de crepe. Isso mesmo. Vamos pro próximo. Quero mostrar pra vocês... Esse vestido eu tava devendo. Porque ele já tem um tempinho. Já tem... Ele é do mês passado, não é? E eu tava devendo trazer. Ele é aquele vestido curto que tem uma arara na manga. E ele parece ser de malha. É uma malha que tem uma textura, tá? Ele bate aí no joelho. Tem o forrinho. Vestido de verão. Só que eu peguei o M achando que ia dar certo. Tem que ser o G, tá? Ele é da Blue Steel. Tem que ser o G. Até pra linha do busto ficar um pouquinho mais embaixo. E esse V também ficar um pouquinho mais embaixo. Então, G, tá? G aí pra gente. Que tem as mesmas medidas. Aí, eu tô achando que ele tá com a modelagem pequena, não é? Eu tô achando que ele tava... O M é o T. Cuidado aí pras meninas que forem comprar. Tá? Pelo site. Ele tem forro como... Ele é bonito. Eu gostei. Gostei. Só se atentem ao tamanho. Eu levaria o G. Tem a arara também do outro lado. Muito bonita, não é? Muito bonita mesmo. Trabalho bem bonito. É um bordado. Falei o preço? Pelo amor de Deus. Gente, eu tenho que falar preço. R$189,90. E bora pro próximo. Nosso último look da Marfino. Camisa alongada, azul marinho. Lindíssima. Eu já fiquei de olho nessa camisa. Eu peguei ela na G. Não tinha M, gente. Essa daqui tá voando. Só tinha PP e G. Eu preferi pegar a G. Ih, ficou boa. Ela é bem alongada, tá? Ai, eu iria vestir melhor, tá? Óbvio. Ela é de linho. Ai, a cor tá sensacional. Nossa. Mas a gente sabe que é um caimento bom porque ela é de linho, sabe? Fica bonita no corpo. E peguei essa saia também, de tricô. Na verdade... Esquece. É da Blue Steel. Não é Marfino, não. E a saia também é da Blue Steel. Tá? Ai, ficou bom com o sapatinho. A saia tem essas listras azul marinho. E acertei, né? Enchei. Combinou super. As listras estão da mesma cor da blusa. E é um look aí, né? Quem quiser fazer uma proposta aí diferente, bonita, com saia de tricô, vai nessa. Que deu certo esse lookinho aqui. Pode copiar. R$159,90 é o preço da saia M. A blusa vai na M também, tá? Essa é a G, mas pode ir na M que dá certo. Lindíssimo. E o preço da blusa, Enche? R$159,90 também. Tudo da Blue Steel. Aqui você pode colocar uma rasteirinha. Também fica legal. Azul. Beige. Vai na beige que off-white que fica tranquilo aí. Fica legal. Ok, gente. Vou ver se tem link de tudo e deixar aí pra vocês. Sobre o cupom, leia aí embaixo. Eu não vou falar nada. Porque quando eu estou gravando hoje, na quarta de manhã, tá inativo. Então, eu não posso falar aqui a porcentagem. Mas eu vou deixar pra soltar esse vídeo quando o cupom viver de novo. Então, leia aqui embaixo direitinho pra vocês saberem como é que tá o cupom, tá bom? E eu coloco aí na capa do vídeo. Bem grandão. Pra ninguém se perder. Ninguém perder a oportunidade. E aquela história. É. Quem já tá com os carrinhos aí, né? Prontinho. Roupas pro dia das crianças. Com os looks que eu já mostrei essa semana. Aproveite. Porque tudo acaba muito rápido. Tudo que a índio mostra esgota. Tá bom? Beijão no coração. Muito obrigada aí pela companhia de todas vocês. Fiquem com Deus. Sempre. E até o próximo. Tchau.